Outra semana, outras novidades no GTA Online. A Rockstar já lançou uma nova atualização e agora você confere todas as novidades aqui na Central. Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lion e agora a gente vai conferir tudo o que a Rockstar trouxe de novo nessa nova atualização nesse último dia 9 para o GTA Online. Primeiramente, o maior destaque que rolou ontem, na terça-feira, dia 9 de janeiro, foi o novo veículo Lampadate Viserys. Esse daqui que é um veículo clássico esporte, o Lampadate Viserys, que é altamente inspirado no BMW M1. Um carro clássico da BMW que agora está aparecendo aí no GTA Online. Ele é um carro incrível, ele é muito bonito, ele é destacado pela Rockstar como sendo um carro off-road, de corridas, tem um motor V8 bárbaro e agora ele está chegando na Legendary Motorsports. Então você já pode adquirir esse carro fantástico indo imediatamente para o GTA Online, entrando no site da Legendary Motorsports e adquirindo ele pela leve bagatela de 875 mil dólares. É um carro até que meio barato, porque você vai ver todo o potencial desse veículo. Primeiramente, a gente já vai te avisando que ele tem um milhão de opções de customização. Tem 10 spoilers, 20 capôs, tem um monte de coisa para customizar, até para pintar a cor de dentro do veículo do interior dele. Então tem muita coisa para você editar nesse carro. Se você é um cara que gosta de customização em veículos do GTA, esse novo Lampadate é um veículo para você. Ele é clássico, ele é rápido, ele é lindo e ele é cheio de customizações. Então, como se não bastasse tudo isso, ele ainda vem com a opção de você equipar armas nele. Então é muito simples, se você pegar o seu veículo, o seu Lampadate Viserys e levar ele para o seu centro de operações móvel ou levar ele para o seu Avenger, você pode digitar ele lá na oficina de veículos do seu centro de operações móvel. Você pode adquirir uma metralhadora para ele e ele se transforma mais do que só um veículo, ele se transforma em um veículo armado. Então ele é lindo, ele é rápido e dá para ser armado com 100 mil doletas. Mas galera, as novidades desse carro não acabam por aqui. Olha só que legal. O YouTuber Brody1322 é um YouTuber de GTA que está focado em fazer testes e trazer velocidades específicas de todos os veículos do GTA Online. Então ele faz testes de velocidades máximas, testes de controle em corridas e ele põe os carros do GTA lado a lado em corridas e testes para ver quem é o carro mais rápido do jogo. E olha só que legal. A partir dessa última atualização, os testes foram feitos e os resultados não aumentem. De acordo com os testes, o novo Lampada Ative Seres é o novo carro mais rápido do GTA Online. Ele está batendo um número incrível de 146.5 milhas por hora. Esse daqui é 10 milhas por hora a mais que o carro mais rápido do GTA anteriormente. Ele está batendo 235 quilômetros por hora. Olha só, olha para esse carro. Eu sei que não parece, mas ele está batendo 235 quilômetros por hora no GTA. Ele é o veículo mais rápido do GTA. Ele está em uma bagatela de 800 mil e ele ainda pode ser customizado com armas. Então ele é estiloso, ele é lindo, ele é o carro mais rápido do jogo no momento e ele ainda tem armas. Então não dá para perder. Corre lá na Legendary Motorsports e adquira essa BMW fantástica. Como se não bastasse essa fatalização com esse carro incrível que está chegando aí na DLC do Doomsday Heights, a gente ainda está tendo um novo evento. Olha só, até o dia 15 de janeiro, a gente tem aí 5 dias, até o dia 15 de janeiro, todas as missões de contato do Lester vão dar o dobro de RP e de GTAs. Vai dar o dobro de XP e o dobro de grana no GTA Online. Então, se você quiser participar, é muito simples. Basta você apertar ESC, ir para o menu do GTA Online e a primeira opção vai ser lá jogar serviços. Se você selecionar serviços da Rockstar, missões e lá vai ter toda a lista de missões que você pode fazer no GTA Online. Você vai perceber ali que vai ter algumas com o símbolo de Double RP e Double GTAs. Então essas são as missões do Lester. Se você fazer essas missões com alguns amigos, você vai ganhar o dobro de XP e o dobro de grana. Então, é uma grana fácil, é uma grana mais do que o comum, fazendo missões super divertidas. Eu recomendo bastante você juntar uma galera aí, juntar alguns amigos e fazer essas missões que são bem divertidas. Dá para passar um bom tempo enquanto você faz umas missões diferenciadas para não ficar na mesmice das missões do Free Moji ou dos sites do GTA. Beleza? Lembrando que vai ter o dia 15 de janeiro. Fora isso, a Rockstar também anunciou alguns descontos e algumas coisinhas para o GTA Online. Até o dia 15 de janeiro, você vai ter 25% de desconto nos seguintes itens. Você vai ter 25% de desconto no Ultra Leve. Esse é um avião que chegou no Smuggler's Run. Ele é o Nagasaki Ultra Light. É o Ultra Leve. E ele está disponível aí com 25% de descontos. E ele está disponível no site Elitas Travel com 25% de desconto. Então, se você queria comprar o Ultra Leve, agora é a hora. Fora isso, você também vai ter 25% de desconto em todas as armas para aviões e helicópteros que você quiser customizar nas suas aeronaves. Você também vai ter 25% de desconto na blindagem de veículos que você quiser adicionar, seja carro, seja avião. Você também vai ter 25% de desconto em faróis e em neons para veículos. Vai ter 25% de desconto em saias para os seus carros. Também como spoilers para os seus carros, suspensão para os seus veículos e para os turbos para os seus veículos em geral. Então, é 25% de desconto em todos esses itens. Aproveita, vai lá e customize esses veículos ou adquira o seu Ultra Leve. Faça aí o que você quiser com o seu dinheiro que você ganhou das missões do Lester, beleza? Fora isso, a gente tem aí novas missões. A gente tem a nova corrida Premium Stunt, que é o Island Hopping. Ele vai trazer um Blazer Aqua. Então, você pode fazer essa corrida aí nova até o dia 15. E o novo Time Trial dessa vez é o Maze Bank Arena. Então, se você quiser ganhar uma grana fácil fazendo uma corridinha, é só chegar aí no Time Trial que está no mapa, beleza? Enfim, meu povo, essas foram as novidades do GTA de hoje. Eu quero saber se vocês gostaram desse novo veículo. É lindo, é o mais rápido do jogo e ainda tem armas. Então, eu quero saber se vocês estão ansiosos, se vocês vão querer comprar esse veículo ou se vocês vão deixar passar. Eu sei que eu já estou louco para adquirir essa BMW, eu costumo um fã de BMW, então esse veículo aí é lindo e eu acho que vai valer muito a pena. Deixem a sua opinião nos comentários que eu quero saber se vocês vão adquirir ou não esse carro, beleza? Enfim, meu povo, para mais novidades e notícias de GTA Online, é só ficar de olho aqui na Central. E para mais um mundo gamer, é só se inscrever aqui no canal. Galera, foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau, tchau.